Hey folks, beleza? Mais um episódio pra vocês, Johnny Folk na voz aqui direto dos estúdios Mirai, estúdio mais Zika aqui da Barra Funda aqui ó, Zika, procura o Vagnão aí que vocês vão ter um tratamento VIP pra gravar o podcast de vocês. Galera, não se esquece de escrever, curtir, compartilhar e hoje estamos aqui com Bruna Mai, é Bruna Mai isso? Bruna Mai. Bruna Mai, treinadora, ex-farmacêutica né? Ex-farmacêutica. Já competiu também né? Já competiu uma vez. Portuguesa, que eu fiquei sabendo que ela é meio portuguesa também. Só morei em Portugal, mas foi só uma passagem. E o pessoal lá em Portugal, é verdade que é muito, tipo, você fala e eles levam no literal mesmo? Ah, não sei te dizer assim, porque o pessoal às vezes fala né, de ah, porque português é muito, eu achei o povo muito de boa, muito tranquilo, ainda bem que o pessoal de lá até hoje, assim, nunca, às vezes o pessoal vai, nossa, imigrante, sofre preconceito. Lá tranquilo, foi tranquilo. Pra mim foi tranquilíssimo. Ah, legal. E aí, conta um pouco aí da sua história aí, como você entrou nesse mundo do bodybuild aí? Ah, é uma bagunça né? Então, ex-farmacêutica né? Trabalhava em hospital. Então, foi um período que foi muito tranquilo da minha vida, trabalhar em hospital. Tranquilo entre aspas né? Porque eu era farmacêutica responsável pela farmácia da emergência no hospital de pronto-socorro. Então, a minha sala, a farmácia mesmo, era dentro de uma sala laranja. Então, entrava por uma porta, todos os casos de trauma, atropelamento, pessoal se quebrando na porta, que era a sala lá vermelha. Do ladinho, só estabilizou assim, já vai pra sala laranja. Então, o meu trabalho era lá dentro. E, assim, dentro dos limites do possível, tudo sob controle. Até que mudou a gestão, porque tem um, aí eu esqueci o nome, mas tem um período de tempo de cada administração. Uma licitação no negócio. Isso, exatamente, uma licitação. Daí venceu aquela licitação, entrou a administração seguinte, que era muito trambiqueira. Sabe essas coisas que a gente vê, realmente assim, em novela, no jornal, assim ó, que a gente acha que não existe? Aquela cena que tem todo o canal de YouTube, assim, da mulher fugindo lá do hospital, lá, e o repórter lá atrás. Não, a questão não é essa. A questão é do cara que era o administrador do hospital, entrar dirigindo um sandero, sair dirigindo um camaro, enquanto estava faltando de pirona para os meus pacientes, meus pacientes estavam morrendo por falta de antibióticos. O bagulho é o mais brabo ainda, então. E aí, como eu sou a pessoa muito correta, muito pelo certo, aquilo começou a mexer muito comigo, eu me senti muito mal, né? E faltava muito, tipo, não tinha dinheiro para comprar medicação, porque estava tudo no camaro do administrador lá, não estava no bolso. Desvia, assim, na cara de pau mesmo. Na cara de pau. Então, aquilo começou a me corroer por dentro. Me corroer, me corroer. Daí, eu me organizei, eu não, eu preciso largar disso. Comecei a procurar outros empregos e eu vi que nenhum era condizente com o que eu estava recebendo, porque eu recebia bem ali. Eu, velho, eu não vou ficar aqui, eu não vou para outro emprego para trabalhar o tanto que eu trabalho e receber muito menos, né? E, assim, sabe quando dá aquelas crises de burnout, jogar tudo para cima é azar? Então, larguei tudo, vim para São Paulo para trabalhar com eventos, assim, ganhando oito vezes menos do que eu ganhava lá, só com... vendi meu carro lá em Porto Alegre e só com a bochechinha lá que eu tinha de dinheiro para sobreviver e só para me organizar para ir para Portugal, né? Eu estava casada na época, a gente foi junto, né? E daí, fiquei um ano e quatro meses lá. Quando eu estava em São Paulo, daí, estava passando por um período de lesão, que eu estava com muita dor, realmente muito travada aqui na costela, de não conseguir respirar. Então, eu busquei um coach para me acompanhar, o Raim Lê, na época, porque ele trabalha com essa questão de alongamento e postural e tal, e então comecei a fazer... E comecei a entrar nesse mundo, né? E comecei a me interessar. Então, lá aqui em São Paulo, eu comecei a estudar, estudar, estudar. Eu já treinava há muito tempo, muito tempo, comecei a estudar, 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 né? Então, o meu intuito era... Estava mais começando, assim, essa questão de consultoria online. E eu comecei a me dedicar para, ou melhorar a minha situação, ou para melhorar a situação das outras pessoas, né? Então, comecei a estudar, estudar, e começou a surgir a oportunidade das consultorias. Meu marido já trabalhava com isso na época, meu ex-marido, né? E começou a surgir mais oportunidades para isso, né? Pouquinhas, pouquinhas, mas a gente se organizou para ir para Portugal. E eu trabalhei como garçonete lá. Então, era turno repartido. Entrava às 11 horas e saía entre 13 e 4 horas. Não tinha horário para sair. Nesse intervalo, eu saía correndo. Pegava o metrô, corrigindo o vídeo no metrô, para ir treinar. Daí, treinava, voltava para o restaurante às 7, na volta também corrigindo o vídeo aqui no metrô. Aí, trabalhava de novo, entrava às 7, 100 horas para sair. Final de semana, às vezes, chegava uma hora da manhã, uma e meia da manhã em casa. Aí, sentava no computador. A gente só tomava um banho e sentava no computador. Fazia os seus protocolos que eu tinha que fazer. E daí, acordava no outro dia de manhã, tudo de novo. Uma loucura. E daí, quando... Mas com a cabeça boa agora, né? Com a cabeça boa, melhor do que quando estava lá no hospital. Eu estava assim, me arrebentando, exausta. Só que eu não estava percebendo, porque era um outro tipo de burnout. Não, era um outro tipo de burnout que eu estava entrando. Sim, 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 sim. Com o tempo, eu fui entrando no burnout também. Mas até então, de qualquer forma, independente dos burnouts, eu estava muito mais feliz trabalhando num restaurante, onde ninguém estava passando a perna em ninguém, do que trabalhando no hospital. Ganhando muito mais, tendo status, mas... Exatamente. Tem vezes que não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, daí eu comecei a crescer, crescer, crescer dentro da consultoria. Nisso tudo, nunca deixei de estudar pelo menos um pouquinho. Fui me aperfeiçoando. E até que eu cheguei no ponto que eu vi, não, agora eu consigo sair dessa loucura que eu estou e trabalhar só com as consultorias. saí do restaurante duas semanas antes de fechar o pó da pandemia. Graças a Deus. Porque daí eu consegui receber tudo que eu tinha. Então, foi só produzindo, 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 produzindo. Ah, legal, legal. E mesmo na pandemia, você ainda conseguia atender uma galera, né? Devido a essa questão muito de correção do pessoal com lesão, né? Não, mas o que aconteceu na pandemia? Eu criei o que eu chamei na época de medidas de contingência. Que foi um arquivo... Porque como é que funciona na questão das meninas? Depois eu falo certo, mas explicando como é que funciona a minha consultoria. Mas todas as meninas recebem um link do drive. Com vídeos de execução dos exercícios e tal. Então, dentro desse link do drive, eu coloquei um arquivo em PDF de medidas de contingência. O que que eram essas medidas de contingência? Mais ou menos a estratégia que elas iam usar pra alterar a dieta delas. As que não conseguiam treinar em academia. Tipo, ah, você tá comendo, sei lá, em tal refeição, duas porções de carbo. Ah, então agora, como tu tá treinando com menor gasto calórico, tu vai baixar pra uma, uma porção e meia. Só essas diquinhas, assim, né? Não era uma dieta pra todo mundo. Era só os cortes que eram mais gerais. E dentro dos treinos, eu colocava exercícios que davam pra fazer dentro de casa. Ou com elástico, ou com saco de arroz. Aquela loucura que foi a pandemia, né? A gente se virava com o que dava. Algumas conseguiam academia clandestina, aquela coisa, né? Quem não, quem não, né? Quem não, pelo menos, mas a maioria treinava em casa mesmo e deu super certo. Tanto que até hoje, algumas meninas, tipo, ah, eu vou viajar, vou estar em tal lugar, não vai ter academia. Posso fazer alguns exercícios de contingência essa semana? Tranquilo, pode. Então, consegui meio que moldar ali e pra elas conseguirem seguir o baile mesmo na pandemia. Ah, legal. Bom, bom mesmo. E dá, né? Dá pra você desenrolar muita coisa dentro de casa. Então, sim e não. Sim e não? Sim e não. Porque o que que acontece? Algumas meninas até me procuram, né? Falando, ai, mas eu tenho vergonha de ir pra academia, né? Não sei o que. Enfim. O que que a gente precisa ter em mente? Pra gente ter uma hipertrofia? Não digo uma hipertrofia, mas pra gente ter uma maturidade muscular de fato, a gente precisa ir de carga. Sim. Então, assim, pode ser que o teu intuito agora seja emagrecimento. A gente consegue emagrecer um pouquinho em casa, mas isso vai ter um limite. Qual vai ser o limite? Não sei. Vai depender do teu físico, do teu corpo, do quanto que tu tá te dando a vida naquele treino ou não, mas independente de qualquer coisa, vai existir treinando dentro de casa um limite de movimentos que tu pode fazer e um limite de carga que tu pode usar. Então, tu pode ter um resultado ali meio que a curto prazo, mas não vai passar disso. E muitos exercícios não tem substituto pra te fazer em casa. Tem um aparelho lá e tal, mas não tem o que fazer. Isolar as coisas, né? E também corre risco, não sei se pode me corrigir, tipo, da pessoa só ficar emagrecendo, emagrecendo e até chegar ao ponto de perder um pouco de massa magra e ficar com aquele aspecto flácido, né? Aquele falso magro, né? O tchauzinho. Exatamente. Que não é só a questão de emagrecer, né? Pra ter a estética legal. Não, exatamente. Envolve muita coisa, né? Exatamente. E as alunas, você atende de todas as idades? Atendo. Desde a menininha a senhora? Na verdade, eu não atendo a menininha. Tá. A menininha é muito teimosa. E eu sou meio faca na bota. Assim, eu não tenho condição. Então, assim, eu já tentei trabalhar com meninas mais novas. Sim. Mas eu evito trabalhar com meninas abaixo de uns 20 anos ali. Mas não é porque, ai, não pode treinar. Não tem nada a ver com isso. Pela falta de disciplina mesmo, né? Exatamente. Por ser mais teimosa, por não querer seguir o que eu tô impondo. E aparecem as senhorinhas? Senhorinha, senhorinha, mesmo senhorinha, senhorinha, não tenho. Mas eu tenho atualmente uma maravilhosa, que ela tem mais de 50 anos. E já apareceram outras também. Legal. Temos que procurar uma senhorinha pra Bruna pra gente fazer um projeto aí, ó. Senhorinha bumbum na nuca. Eu falo assim, que às vezes o pessoal me pergunta, ah, mas tu só trabalha com atleta, Bruna, ou tu só trabalha com gente que quer aquele super corpão. Gente, eu trabalho com quem quer trabalhar comigo. Tu tá disposta a trabalhar comigo porque eu cobro? Então, tu tá disposta a pagar esse preço? Eu vou te cobrar vídeo. Eu não aceito aluna que não me manda vídeo diário dos exercícios. Tu vai mandar? Tá disposta? Ah, legal. Você pede pra mandar o vídeo. pra ver se a execução tá legal. Sim, sim, exatamente. E se a pessoa não tá disposta, é porque é chato mandar vídeo. Tem vergonha. Tem vergonha, porque a academia tá cheia, não tem ninguém pra filmar. Poxa, eu não quero alguém pra filmar. Não quero. Porque daí a pessoa fica na volta rodopiando, parece um drone. Eu não consigo avaliar. Então, põe-se lá no chão, põe na garrafinha. É o melhor suporte que tem. As pessoas ficam criando desculpas justificativas pra se afastar do objetivo delas. É, porque a consultoria, não julgando quem faz isso, mas faz muito sentido o que você tá falando. Não é simplesmente você pegar e... Que eu também dou consultoria. Você pegar e escrever e falar, toma aí. É o que eu falo. Porque o cara pode estar fazendo tudo errado. E sabe uma coisa, John, que eu falo quando as meninas... Primeiro, quando eu entrego o relatório. Porque o que eu faço, né? Eu entrego o relatório e eu mando uns 20 minutos de áudio explicando tudo que tá no protocolo. Legal, é isso aí. E eu falo assim, tu recebeu o protocolo agora, tu não vai treinar. Não é pra treinar. Eu tô falando pra te matar o treino até tu estudar todo o material que tu recebeu, irmãos. Tu vai ler tudo, tudo, tudo. Anota as tuas dúvidas, porque a maioria das dúvidas já estão esclarecidas ali. Mas não é pra ir treinar sem estudar tudo, porque isso aqui não é um protocolo que tu tá recebendo. Tu tá recebendo o material de estudo. Isso mesmo. E a partir disso, a partir de entender todo esse material de estudo que tu tá recebendo, aí sim que tu vai começar o teu treino. É, essa que é a diferença que a galera de vez em quando não entende, né? A galera acha que comprar uma planilha de treino já vai adiantar... É a mesma coisa que contratar um coach. Não é. Não é. Não é. Porque dependendo do coach que você pegar, pelo jeito que você tá falando aí, que você age, que é o mesmo que eu faço também, que é o jeito que eu aprendi com o Hugo lá, o Hugo Oliveira, que é você dar atenção pra aluno, né? Você pegar e ver o todo ali e ver e falar, porra, mano, você vai fazer isso por isso, é desse jeito que você tem que fazer, é por esse motivo. E tem outra questão. A base do meu trabalho é a correção postural. É. Então, assim, como é que é o trabalho dentro disso? A correção postural, eu tenho dois serviços, né? Eu tenho a correção postural, que é tanto pra homens quanto pra mulheres. Só a partir da avaliação da correção postural, eu já consigo melhorar alguma coisinha estética em ti, porque de repente tu tem aqui uma hipercifose que tu fica com os ombros pra baixo, ó, já arrumou a postura, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tô fazendo um, que é o gorila, né? Esse nome do gorila que falam, né? Que é aquele do, o pessoal fala, né? Que é o ombro aqui pra frente, ó. Ah, pode ser. E daí, só de arrumar isso, tu já fica com uma estética mais bonita. Fica melhor, ó, Raio. Mudou hipertrofia? Nada. Mas a estética já mudou. Pior que é mesmo. Aquele joelhinho caído pra dentro, né? E outras coisas que melhoram através da correção postural, dores. A gente previne lesão, a gente, eu já tirei, eu já curei muita contrabalácia. Curei, né? Na verdade, não eram contra malásticos, era só uma dor que a pessoa sentia por questões posturais ou por erro de treino, né? As simetrias são corrigidas através de correção postural. Aquela, aquele, nossa, meu posterior é meu ponto fraco. A gente corrige na correção postural também, na correção postural. Por quê? Esse teu ponto é fraco? Porque ele não tá trabalhando. Ou ele tá com um encurtamento muito severo que não trabalha, ou alguma outra musculatura tá roubando a ação disso. Sim. Então, a partir disso, a gente já corrige muita coisa, sem nem mexer no treino, né? E daí, dentro da avaliação completa, que daí envolve a avaliação postural, envolve o treino, envolve a dieta e tudo mais que tiver que envolver, só com as meninas, né? Por que que eu entrei nesse tópico? Por que a gente tá falando isso? Até eu viajei aqui também. Eu tenho esse potencial de seguir e ir viajando. Então, vamos lá. Ah, lembrei. Eu ia falar da questão do movimento. Isso. Por que que essa é tão importante, né? A gente faz essa questão da avaliação postural e prescreve os exercícios de acordo com o teu padrão postural. Isso. De acordo com o que tu vai precisar. Só que, antes disso, e de fato, a minha consultoria é um processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem. Porque eu preciso te ensinar que, assim, ó, o músculo, ele não entende exercício. O músculo, ele não entende aparelho. O músculo, ele entende movimento. Se eu fizer o movimento certo, eu vou ter uma resposta X, de um mesmo exercício. Se eu fizer um movimento errado, eu vou ter uma resposta Y, do mesmo exercício. Que é um exemplo de uma coisa que a gente faz muito, que a gente não se dá conta. Mas isso, em exercícios, se a gente fizer tudo certo. Agachamento. Na barra guiada, vamos usar de exemplo. Se eu fizer o agachamento barra guiada com o afastamento de pés normal. O agachamento barra guiada com o afastamento de perna sumô. Se eu fizer o front squat com o afastamento normal. Se eu fizer o front squat com o afastamento sumô. São quatro exercícios diferentes, que a gente usou a mesma máquina. Sim. Vão ter, cada um dos quatro vai ter a sua particularidade. E vai ter uma ativação relativamente diferente. Por quê? Mudou o aparelho? Não. Mudou o movimento. Então, é isso que a gente precisa se atentar, que as pessoas não prestam atenção. Então, realmente faz a diferença. Muita. Só um minutinho. Ô, Wagner. Tá na sua câmera, não tá na mão. Ah, tá, tá bom. Então, inclusive, isso é um diferencial e é um desafio. Porque eu preciso ensinar. Então, independente. Eu mudando ali a posição dos pés, no caso, né? Muda, então, realmente a porção que eu tô... Com certeza. Fazer mais aberto, perna fechada. Vai ser transformador. Não, mas vai dar uma diferença. E muitas vezes é nesse detalhe que a gente tem alguma coisa. Muitas vezes o afastamento da perna vai ser mais confortável ou menos confortável pra tua questão postural. Sim. A gente vai precisar avaliar isso. Sim. Eu, quando eu vou fazer agachamento, eu não consigo fazer o agachamento fechadinho ali. Porque realmente sou encurtado. Fechadinho não é pra fazer, né? É, não fechadinho assim na linha do quadril, né? Eu tenho que fazer ele mais aberto. Que eu não tenho realmente o alongamento, né? Acho que é o desse meu tornozelo, talvez. Pode ser o tornozelo. Será? Pode ser encurtamento de toda a cadeia posterior, que vai lá desde a face a plantar, corre tudo. É que eu assumo que eu não treinava perna, né? Na verdade, eu não treinava agachamento, porque eu tinha problema na... Tinha hérnia de disco. Uma protusão, na verdade. E aí me botaram no médico, médico, né? Sim. Botou na minha cabeça. Não, bote barra nas suas costas. Não, coloque barra nas suas costas. Eu vou trabalhar também com barra nas suas costas. E aí depois me explicaram, né? Pra jogar a barra um pouquinho mais pra trás, aduzir as escápulas, né? Fazer um pouquinho mais assim e dar uma segurada melhor do que jogar em cima do ombro, né? Que nem antigamente fazer quando era mais leigão. Eu gosto, na verdade, de fazer toda a avaliação da postura, porque o que vai determinar principalmente... Não dá pra tirar um diagnóstico assim, né? Mas normalmente o que vai determinar é se tu tem força suficiente no abdômen. Sim, o corpo tem que estar bem. Porque todos... Todos não, né? Mas os nossos músculos, às vezes, funcionam em pares antagônicos. Normalmente, quando tem alguma questão... Normalmente, tá? Tá. Envolvendo alguma questão de hérnias e tal, tem algum desequilíbrio entre a musculatura da lombar e do abdômen. É não só isso, mas principalmente. Então, se o abdômen não dá conta de segurar, quem vai segurar tudo vai ser a lombar. E vice-versa. Olha só. Por isso que é importante fazer o treinamento, né? Do abdômen, do corda, da lombar. E é mó chato fazer. Eu não fazia também, não. Mas aí é que tem um outro ponto, né? As meninas... Até os meninos mandaram uma pergunta sobre o bracing, o bracing, o bracing. Fala do bracing, não sei o quê, né? Eu não faço o abdômen, não. E a maioria das minhas alunas mais intermediárias, avançadas, fazem um ou dois. Tá. Por quê? Elas fazem exercício de bracing. O bracing é tipo o vácuo ou não tem nada a ver? Na verdade, é o contrário. Porque o bracing, ele visa fechar as costelas. O vácuo, a gente puxa e abre. Tá. O bracing é o contrário. A manobra de bracing mesmo é uma manobra respiratória. Aham. Que a gente fecha as costelas. Então, a gente vai respirar, manter essa respiração com as costelas fechadas. Né? E mantendo todo o alinhamento do corpo. Não pode projetar o ombro pra frente. Não pode jogar a cabeça pra frente. Enfim, né? Aí faz a isometria. Respira normal. Aham. Nós mantendo a isometria. O peito não sobe, o abdômen não sobe. Fechadinho. Eu falo, inclusive, isso deitado no chão, né? Empurra o ar contra o chão, empurra o ar contra o chão. E isso, por si só, já fortalece o transverso do abdômen. Legal. E, além disso, eu falo, né, pras meninas, pra elas entenderem melhor, falo, respira de acordo com o bracing, respira de acordo com o bracing. Na verdade, essa expressão que eu passo pra elas fazerem durante os exercícios, se chama respiração inversa, né? Que elas vão expirar forçadamente, enquanto elas fazem a fase concêntrica. Então, a musculatura alva vai contrair junto com o abdômen, fazendo um shh a cada vez. Isso, por si só, já é um abdominal, basicamente, porque tu vai estar shh, shh, fechando essas costelas, né? O barulhinho do freio do ônibus aqui, né? Isso. E, ao mesmo tempo, tu vai conseguir direcionar melhor a força pra musculatura alva. Não é pra todos, tá? Isso é importante. Geralmente, principalmente gestante, não é aconselhado fazer isso. Tá. Mas as meninas, de modo geral, nenhuma tem alguma coisa que impeça de fazer isso. Então, elas trabalham é nisso, com manobra de bracing e essa respiração que vai cada vez mais fortalecendo o core. Bacana, eu não conhecia essa manobra de bracing, hein? Legal, vou pesquisar depois. Legal. Aí, isso é voltado pro abdômen. Na verdade, é voltado pra tudo. Pro core inteiro ali. Eu falo, isso é outra coisa que eu mando no áudio inicial das meninas. Primeiro, checklist mental, que foi um termo que, até tá lá numa das aulas da Under, acho que a minha primeira aula é sobre checklist mental, que eu falo que é o post mais importante de todo o Instagram. Foi o termo que eu inventei, né? É um checklistzinho pra te posicionar bem antes do exercício, né? E respirar de acordo com o bracing em todos os teus exercícios. Todos, independente de qual for. Porque tu vai estabilizar o teu tronco, né? Não vai ficar se balançando, não vai ficar instável durante a execução do exercício. E, aos poucos, vai fortalecendo o abdômen. Outra coisa que acontece, Dione. Aquela barriguinha seimosa, que não sai. Só que a pessoa é magra. Sim. Ela tem uma barriguinha, né? Pode ter um pouco de gordura, claro que pode. Pode ter um pouquinho de água, pode. Mas, na maioria das vezes, a pessoa magra, que tem um abdômen, ela tem uma anteroversão de quadril que joga a pelve pra frente e empurra o abdômen pra frente. Caramba! Então, ajustando essa pelve dela, a barriga some. Caramba! Postural o negócio. E aí o cara fica se matando ali, treinando ali. Nossa, eu tô aqui comendo três folhas de alface por dia, essa barriga não me abandona. Aí vai lá, dois meses de consultoria, diminuiu a barriga. Por quê? E manteve a massa muscular, aumentou a massa muscular. Tu vê que a sua pelve fez um... Detalhes, né? Detalhes. E a barriguinha voltou. Caramba! E a lombar? No caso, a lombar, pra fortalecer, o que você costuma fazer? A maioria das pessoas tem um encurtamento nessa região. Então, eu normalmente não fortaleço. Eu faço alguns exercícios de mobilidade pra essa área, porque assim, ela... De alongamento e mobilidade, né? Alguns pontos ali, principalmente de parte superior, de fortalecimento mesmo, principalmente de pré-ativação. Mas a lombar em si, muito pouco. Porque assim, ela vai... Como ela é uma estrutura... Como eu te falei, né? A gente tem os pares antagônicos. São as musculaturas tônicas e as fásicas. As tônicas são aquelas que não precisa muito pra ser ativada, né? As fásicas precisam de um estímulo mais consciente. Essa região mais da lombar é composta principalmente por musculaturas que são tônicas. Então, ela... Tu vai fazer a maioria dos exercícios, a lombar já vai dar um... Então, indiretamente, ela já trabalha muito. Então, os únicos exercícios mais direcionados pra lombar que eu faço são os exercícios que estão inclusos mais na parte de mobilidade mesmo. Que vai ter uma isometriazinha ali, que daí vai dar uma segurada, uma fortalecida ali. Mas exercícios para fortalecimento de lombar, muito difícil ter essa necessidade. Melhor você trabalhar a mobilidade mesmo, tudo. E avaliar a necessidade. Sim. Se a pessoa precisa ou não. Porque lombar é foda. Porque tem mó galera que sofre das dores na lombar, né? Mas é tudo desequilíbrio também, né? Sempre é o desequilíbrio que acaba. Normalmente, não é o músculo... Normalmente, o que dói é a musculatura que está sobrecarregada. Se, como eu falei, se a musculatura está em pares e o par ali dessa musculatura, que no caso seria o abdômen, está fraco, quem está sobrecarregado é a lombar. Então, a gente não precisa fortalecer ela. A gente precisa fortalecer o abdômen pra soltar a força da lombar. Olha só. Caramba, hein? Cruel, hein? Qual a sua maior dificuldade em abordar com algumas alunas aí? Então, Johnny, eu não tenho dificuldade em abordar ninguém, porque eu... Isso é uma coisa que eu já perdi aluna por causa disso, tá? Porque eu não tenho filtro. Porque assim... É ou não é e tchau, se não for. Inclusive, eu já mando nos áudios iniciais, assim, seguinte. Eu vou falar com você, nessa primeira vez, a mesma forma que eu vou falar contigo. Até o final, que é a mesma forma que eu falo com os meus amigos e com o porteiro, com o garçom e tudo. Então, eu vou te falar. Já te falei 50 vezes que não é pra fazer assim. Eu vou falar de novo. Presta atenção no que tu tá fazendo. Então, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar. A questão é... A aluna quer ouvir? É. A aluna, muitas vezes, não tá preparada pra aceitar que quem tá cagando a dieta é aquele monte de balinha que ela fica beliscando depois do almoço. Ela não tá preparada pra aceitar que, ah, eu faço dieta a semana inteira. Ah, pois é, mas aí naquela reunião que tu vai com teu marido no final de semana que tu fica petiscando amendoim e queijinho. Tu acha que aquilo não tá arrebentando com o déficit calórico da dieta que eu calculei pra ti? É. Ah, porque não sei o que, porque eu tô treinando e não vai... Eu tô vendo como tu tá treinando. E se tu continuar treinando assim, fofo, desse jeito, tu não vai conseguir evoluir mesmo. Tu vai conseguir segurar o que tu tá conquistando. Evoluir? Não vai. Então, eu sou muito aqui, ó. Já fala real mesmo. Fala real mesmo. Eu não tenho problema nenhum de falar o que a aluna precisa. Eu tenho uma relação muito próxima com as minhas alunas, né? Elas me contam de coisas, né, que acontecem na vida delas. Às vezes até questões psicológicas. Tipo, Bruna, passei por um trauma foda, tá difícil, tarará, tarará. Então, essa minha comunicação direta acaba facilitando por esse ponto também. Então, eu consigo acessar muito elas, consigo ter o tato. Justamente por isso que eu trabalho só com mulheres. Pra elas se sentirem confortáveis, pra me trazerem as necessidades delas. Sim. Nossa, Bruna, eu tô com um problema aqui, tô com essa questão aqui. Me ajuda, bora. Tu quer me ajuda? Me dá tua mãozinha aqui que eu vou pegar e eu vou tentar te ajudar. Mas tem que tentar se ajudar. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Se eu vejo que a pessoa não tá querendo, que ela tá só ali, né, ocupando espaço ali, fazendo de conta, aí ela vai ter que ouvir umas verdades. Tá certo. Eu sempre falo, né, até tem um post sobre isso. E já vi outras pessoas também postarem algo parecido no Instagram, que eu não copiei, eu juro que isso ideia foi na minha cabeça. Que coach a Waze, né? Tu coloca o endereço ali no Waze, mas o Waze não vai te levar lá. É tu que vai dirigir teu carro até o teu ponto final, né? Se tu não quiser seguir o Waze, ficar querendo dar a volta no quarteirão, tu vai seguir no mesmo lugar. E o Waze vai ficar ali recalculando a rota pra ti, mas... Não vai adiantar nada, nunca vai chegar. É. Sem dúvida, só dá o caminho, né? Exatamente. Só dá o caminho. E o pessoal que chega com as dietas malucas? Deve chegar várias, né? Tipo, as alérgicas a carboidrato. Então, as meninas reclamam muito, tem casos e casos, né? Tem gente que chega comendo muito. Então, tipo assim, olha só. Vamos ter que dar uma diminuindo isso aqui. Até porque o meu treino inicial, normalmente, é um treino mais de boas. Porque como tem toda essa questão de eu ensinar a menina... Adaptativo ali pra galera. Então, as meninas chegam, ah, porque eu sei treinar, não sei o que. Não, não sabem. Então, depois a gente conversa sobre isso. Então, muitas vezes eu tenho que baixar a comida e elas vêm gritando, Bruna, eu tô com fome. Na primeira semana. Vai comer legume. Vai comer gelatina zero. Tu tem uma lista de substituição, porque eu trabalho com lista de substituição enorme. Então, se o arroz não tá sendo legal pra ti, vai lá ver a quantidade de batata que tu pode trocar na tua dieta ou qualquer outra coisa. Mas dá uma segurada. No próximo relatório a gente vê como é que tu tá respondendo essa dieta. Mas a maioria se assustam com a quantidade de comida. E tem essa questão, Bruna, mas é muita comida. Nunca comi tanto assim. Tu já comeu arroz assim? Esse tanto de frango e legumes? Ah, pois é, né? Que eu ficava comendo um salgado na firma. Snack, né? Claro! Nunca vai ter comido desse jeito. E daí o que acontece? Normalmente emagrecem, porque estão comendo certo, né? Sim. Mas eu não tenho tantos esses casos. Já recebi muitos casos também de prescrições esquizofrênicas, de manipulados e tal. Nossa, os manipulados, você vê cada absurdo, né, meu? Nossa! A pessoa gasta aí dois, três contos de manipulado pra nada, né? Exatamente. Então tem uns casos assim, meio esquisitos assim, mas graças a Deus não é mais a maioria. E os ozempiques da vida mulherada curte, né? Nunca recebi. Não? Nunca recebi. Tá numa febre isso, né? Mas graças a Deus, eu acho que eu já tô conseguindo direcionar melhor o meu público pro público que quer trabalhar, que quer botar a mão na massa. Ah, legal. Então esse pessoal não chega. É, porque esse negócio do ozempique aí é pra galera que realmente tá com um peso muito acima, né? É, tipo assim, um caso muito específico ali, que tem muita dificuldade pra dar aquele pontapé inicial, assim, né? Pra conseguir, de fato, reeducar a alimentação. Então, porque, o que aconteceu? Eu, graças a Deus, nunca peguei nenhum caso. Sabe um outro ponto que eu acho legal a gente conversar, que inclusive eu peguei um caso essa semana? Lipo. Lipo. Lipo e abdominoplastia. A abdominoplastia costuma ser um pouco pior, né? Porque o que é uma lipo? O cara faz uns cortezinhos no teu abdômen, pega uma cânula e faz assim. Sim. Como é que o teu organismo vai lidar com isso? Vai formar cicatriz. Sim. Não cicatriz que a gente vê. A cicatriz por dentro daquela cânula que roçou ali embaixo da pele. Essa cicatriz cria aderências. Então, aquela musculatura que tava ali embaixo, que tava conseguindo deslizar, ela já não consegue deslizar mais tão bem em muitos casos. O que que isso gera? Dificuldade de ativação de abdômen. Caraca. Então, eu já recebi mais de um caso de menina que tinha, que tinha feito lipo e começou a sentir dor nas costas. Caraca. Ainda mais aquela moda que teve um tempo atrás, as lipo HD, né? Também, a mesma coisa. Que ela é mais simples, né? Mas igual cria esse tecido, né? Mas também deve fazer a mesma... Cesárea acontece a mesma coisa, porque se imagina um monte de tecido cortado. Não tô falando que é ruim fazer cesárea, pelo amor de Deus. Mas é que são coisas que as pessoas não são orientadas. Que aí, no caso, depois a pessoa tem que fazer aquela liberação miofacial legal pra poder quebrar essa fibra, né? Exatamente. O ideal é passar com o fisioterapeuta. Às vezes precisa de dry needling. Às vezes precisa só da liberação mesmo. O ideal é fazer aquele kitzinho que normalmente... Agora já oferecem, né? Junto, que fazem o taping, eu acho que é o nome, né? Da técnica e tal. Já sai com o fisioterapeuta que, como é pós-cirúrgico, já diminui bastante, mas não anula, principalmente no caso de lipo. Sim, imagina. Imagina que é agressivo pra caramba, né? Imagina. As pessoas não se dão conta. O negócio fica cutucando, cutucando. É porque, normalmente, posso estar sendo ignorante falar isso, mas a pessoa que procura uma lipo, normalmente, eu acho que não é a pessoa muito do esporte, né? Normalmente, não. Eu já tive aluna que sim, mas que daí, né? Enfim, desconfortos mesmo, que até era, mas a maioria não. E acontece muitas vezes de pessoa que faz isso, né? Quando era sedentária, então, realmente, não ligava. E muitos anos depois, nossa, não, agora eu quero retreinar. Quero treinar, desenvolvo o interesse pelo esporte. É, que vê que ficou legal o corpinho pá e fala, ah, eu tenho que colocar um gominho aqui, né? Aí... E daí, muitos anos depois, às vezes, sei lá, cinco anos depois de fazer a lipo, daí já tá com aquela cicatriz lá, antiga. Aí vai começar a treinar com a Bruna, Bruna, olha só, contra abdômen, quero esse ombigo nas costas, na hora de expirar, dará, 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 não consegue. O corpo desaprendeu aquele movimento. E a gente precisa reensinar. Que loucura, hein, meu? Que loucura. Dessa também, nunca tinha escutado eu falar, não. Exato. Sabe um outro ponto também, que eu trabalho muito dentro da consultoria, que, o que que acontece? Nós, seres humanos, nós não fomos ensinados a olhar pra gente, né? Então, a gente olha pro externo. Não, tem que constituir família, tem que ter um trabalho foda, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que sempre ir pra fora. A gente não foi ensinado a olhar pra dentro. Quando eu falo pra dentro, é tanto questões psicológicas, mentais, emocionais, mas também físicas. Então, tem gente que não consegue desassociar os movimentos. Por exemplo, eu vou falar pra uma aluna, aí encaixa a escápula, né? Bota o ombro pra trás. O correto que eu quero é que ela, se ela tem o ombro aqui, que ela faça esse movimento aqui, de levar o ombro pra trás. Tem gente que não consegue fazer isso sem jogar o peito pra frente. Então, ela faz esse movimento aqui. Sim. Por quê? Porque ela não aprendeu. Muitas vezes tem questões posturais envolvidas também. Tem questões de encurtamento, sim. Mas, muitas vezes, ela só não sabe fazer aquele movimento. Tem a consciência corporal ali, né? Não tem a consciência corporal. Então, ela precisa aprender a fazer aquele movimento. Então, de novo, mais um processo de aprendizagem do próprio corpo. Porque elas não sabem. Contração de glúteo. Uma coisa que eu vejo muito, que eu até fui num curso e eu vi, a elevação pélvica. A maioria das pessoas fazem tudo errado, meu. Tudo errado. Eu tenho um dos meus primeiros vídeos pro Instagram. Eu falo da... Sabe balafinha, aquelas compridinhas? Sim. Que é um tubinho? Quando tu balança, ela não faz assim? Sim. Não é igual a maioria das meninas, assim, que estão começando a fazer elevação pélvica? O que é que faz aquele movimento assim? Isso mesmo. Ondula, né? É igual a de uma balafinha balançando. Ondula, onula, exatamente. Então, uma das coisas... É muito difícil aprender o movimento da elevação pélvica. Justamente porque envolve a contração de dois músculos que são fásicos. Que são os glúteos e o abdômen. E eles precisam se comunicar, contrair em equilíbrio, em conjunção, pra sair o movimento correto. É, exatamente. Aí você vê as meninas fazendo tudo, menos uma elevação pélvica mesmo ali, né? O que que acontece, né? A carga, ela é um fator essencial, né? Ela é um fator muito importante pra maturidade muscular, pra hipertrofia. Enfim, não é o único fator, mas é um fator muito importante. Mas a carga nunca pode ser mais importante do que a técnica. A técnica, ela é inquestionável. Ela não pode ser contestada, né? Então, se eu quiser fazer uma progressão de carga, eu preciso ver que se na carga anterior, eu já tava fazendo com a técnica correta. E se com essa carga que eu subi, que quando a gente faz progressão de carga, não precisa ser uma carga astronômica, pode ser dois, três quilos. Isso é muito legal de falar, porque o pessoal acha que progressão de carga é... Não, não é, tá, cara. Não existe isso, você pegar e aumentar 10 de cada lado. Não tem. E daí, se filma, se observa. O vídeo, é claro que eu cobro das minhas alunas sempre, mas pode ser feito pra vocês mesmos, né? Tipo, olha ali, vê se tá mais ou menos o movimento ok, né? Se tá estável. Se não tá... Porque, assim, por mais que tu não tenha muita consciência, por mais que tu não tenha o acompanhamento, tu vai olhar, provavelmente vai saber se tá muito esquisito ou não, né? Claro, claro, dá pra ter a noção, né? Ou se tá muito diferente do movimento anterior que tu fez com a carga mais baixa. Então, se filma, se observa. Se saiu... Se tu não tá conseguindo manter a técnica com essa carga nova, diminui e volta. Eu sempre trabalho em três pontos dentro da progressão. A progressão de técnica, né? Se eu vou fazendo ali mais ou menos. Claro que não quer dizer que tu vai treinar com uma carga baixa, vai treinar fofo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, assim, vou priorizando a técnica, amplitude, tararã, tararã. Contração, né? Contrair o negócio de verdade. Exatamente. Tá certinho aqui? Ponto dois. Eu trabalho sempre com um rende de repetições, um intervalo de repetições. Eu nunca vou passar pra uma aluna aí três de dez. Eu vou passar pra aluna três de dez a doze. Três de oito a doze. Então, ela usou uma carga aqui. Porque eu tô conseguindo fazer oito repetições. Na próxima, ela fez nove. Na próxima, ela vai tentar fazer dez. E assim por diante. Chegou ali no teto desse rende de repetições. Vamos supor de dez a doze. Ela conseguiu fazer doze, umas duas, três séries seguidas. Com a técnica bonitinha. Aí, coloca uma bolachinha ali atrás. Sim. Uma bolachinha a mais. Progredindo essa carga. E aí, sim, de novo. A técnica tá ok. Técnica tá ok. Tá. Então, vamos progredir amplitude de novo. Aí, tá ok aqui. Vamos progredir carga de novo. E vai fazendo esse ciclo pra te não errar. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Outro também que eu vejo fazendo muito errado é aquele búlgaro. O búlgaro, ele tem as suas particularidades por quê? Dependendo do ângulo que tu faz o movimento e do posicionamento do teu pé, ele vai ativar mais o quadríceps ou o glúteo. Não vai isolar. Sim. Mas ele vai ter uma ativação maior pra um lugar. Vai tá trabalhando os dois, mas... É, então às vezes a gente acha, nossa, tá muito errado isso aqui, mas às vezes é só a ênfase que a pessoa tá dando. Mas aí tem essa questão também. Muitas vezes a pessoa faz o búlgaro com o intuito de trabalhar o glúteo, mas o glúteo tá trabalhando muito menos. O que deveria, quem tá trabalhando são os quadríceps. Uma coisa que eu sempre vejo as mulheres fazendo na academia, eu sempre tive curiosidade, nunca vi nenhuma explicação, é a cadeirinha lá de abrir. A abdutora? A abdutora. Que aí elas saem pra fora e fazem meio em pé. Mas sem encostar? Sem encostar. Ajuda a pegar mais o glúteo? Não. Então, qual é que é dessa técnica aí? Porque a gente vê tanta coisa esquisita na internet. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é um dos grandes exercícios pra glúteo médio. Abdução 45, que é quando tu eleva o corpo da cadeira, mas com o glúteo encostado. Com o glúteo encostado mesmo. O glúteo encostado e as costas também. Tá. Tu vai fazer o ângulo de 45 ali com o quadril, deixa ali a... O ângulo da canela às vezes é mais relativo, assim, de acordo com o que eu gosto de deixar bem na vertical. Mas aí tu consegue direcionar um pouco mais pro glúteo médio, mas com esse apoio. Mas sem o apoio... É que eu vejo eles vão falar, mano, o que é isso? No meu Instagram tem vários rios que ensinam a técnica de execução dos exercícios. Legal. Lá também tem da abdutora, né? Que tem... É tanto da... É, na verdade eu faço ali, acho que só a abdutora 90, que é a cadeira normal, né? Mas o que eu falo lá se aplica a todas as variações de abdução, né? Posicionamento de pé, a intenção de movimento, que é uma coisa muito importante, né? Porque no próprio exercício da abdutora, tu vai apoiar os calcanhares ali. A força de contração é do glúteo. Sempre o glúteo, tu vai contrair antes de abrir, não abrir e contrair depois. Mas a intenção de movimento é abrindo os joelhos, não os pés. Porque nunca a gente coloca os pés pra fora e empurra com os pés. Isso. E daí dá ruim. É os joelhos. É os joelhos. Os joelhos tem que... Mas não é força nos joelhos, é a intenção do movimento dos joelhos com a força nos glúteos. Saquei. Detalhes, né? São sempre detalhes. É tudo no detalhe. Tudo no detalhe. Faz toda a diferença. Porque, de novo, o músculo não entende aparelho, não entende exercício, não entende movimento. E quais são os... Vamos botar aí os... Os principais exercícios pro glúteo aí que você fala, esses é que não pode faltar no treino. Depende. Eu preciso fazer a avaliação com a sua aluna. É. Pra você. Pra você mesmo. E aí, Johnny, vamos fazer a avaliação pra você. Vamos. Vamos fazer em mim. Fazer em mim. Então, pra mim... Eu não tenho nem glúteo, velho. Então, eu, Bruna, eu tenho um desequilíbrio de forças entre os glúteos médios, né? Por diversas questões posturais. Então, eu sempre preciso primeiro iniciar com a pré-ativação de glúteo médio. Faço a pré-ativação de glúteo máximo também? Faço. Né? Então, faço ali uma abduçãozinha em pé ali com a bend no tornozelo, treinando um lado pro outro. Faço com o quadril apoiado, né? Tipo, uma parede em pé, faço a abduçãozinha com o elástico e faço um frog no solo pra dar uma melhor ativação de glúteo máximo também junto. E no meu treino sempre vai ter abdutora. Sempre vai ter abdutora. Sempre. Sempre vai ter abdutora. Legal. Aí, tem elevação pélvica, tem também. Tem muitas variações de glúteo na polia, né? Porque glúteo, como tem essa deficiência mais de glúteo médio, eu faço angulações que pegam mais glúteo médio. Mas aí é um treinamento que é um pouco mais avançado, né? Você tem muito mais consciência corporal. Sim. Mas exercícios que eu gosto muito. Elevação pélvica, pré-ativação de elevação pélvica unilateral, búlgaro, que eu não gosto de fazer no meu caso, justamente pelo desequilíbrio de forças. Bom dia. Variações de sumô. Mas vai depender muito de cada caso e, principalmente, porque às vezes eu vou falando e as pessoas já vão, não, vou botar no treino. É, vou fazer isso, vou fazer isso. Vou botar no treino. Só que se tu não tiver a consciência corporal pra executar isso de forma adequada, aí tu vai estar dando um tiro no pé. Porque tu não vai estar contraindo o glúteo, tu vai estar ativando mais o posterior, o lombar, e isso tudo pode roubar a ação do teu glúteo e ele vai ficar cada vez mais fraco, cada vez trabalhando menos. Sim. O que que acontece? Já viu quando a gente molha saquinho de chá, assim, no chazinho e a gente levanta e fica aquela bolsinha murcha? Sim. O glúteozinho saquinho de chá molhado. Fica daquele jeito lá. Aí não dá, né? Porque a pessoa não tá conseguindo ativar a musculatura. Sim, sem dúvidas. Falta consciência. E o glúteo, a gente fala, ele é um músculo extremamente forte, muito forte, mas ele é um músculo preguiçoso. A gente precisa ter uma contração consciente dele, aí que as pessoas pecam. Ah, porque eu faço 148 exercícios pra glúteo, um milhão de repetições e meu glúteo não desenvolve. Porque tu tá fazendo um monte de exercício pra glúteo que o glúteo não tá trabalhando. Assim, é a mesma ideia, eu vou te mandar um WhatsApp, só que eu botei o número trocado. Adianta. Eu vou mandar, mandar mensagem, e tem duas possibilidades. Ou ninguém vai receber essa mensagem, ou outra pessoa vai receber essa mensagem. É a mesma coisa que acontece com o treino, principalmente de glúteos. Rombóides também acontece muito, tá? Também. Muito, muito, muito. A pessoa acha que tá arregaçando ali e não tá fazendo nada. Não tá conseguindo chegar, a mensagem não está chegando, ou tá chegando muito fraca. Então, não adianta tu fazer um super treino maravilhoso, todo elaborado, se tu não tá conseguindo botar esse músculo pra trabalhar. Sem dúvidas. E o negócio de deixar um pouquinho o ego do lado, que nem você falou, pegar e baixar carga, pensar na técnica. O ego é uma das maiores dificuldades que eu tenho com as minhas alunas. É. Porque, justamente, como eu tenho que começar com elas, tipo, com um treino mais básico. Claro que eu não vou dar a mesma estrutura de treino pra todo mundo, né? Assim, não, essa aqui é um pouco mais avançada, eu vou puxar pra esse lado aqui e tal. Mas, sempre é um treino um pouco mais suave do que elas estão acostumadas, justamente porque elas precisam aprender a treinar. Ai, mas eu treino há oito anos, eu sei treinar. Então, vamos ver se você sabe treinar. Primeiro vídeo. Tá, 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 tá. Tem que arrumar tudo isso aqui. Nossa, mas nunca ninguém me falou isso. Pois é, eu tô te falando. É, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E daí, chega e elas percebem, nossa, mas eu não tô conseguindo e tal. Baixa a carga, então. E daí, toca no ego, né? Porque daí não quer baixar a carga. Não quer baixar a carga. Não quer baixar a carga, não. Faz assim, faz assim. E daí, depois que elas compram a minha ideia, aí a gente consegue um resultado. Porque enquanto a gente tá conflitando na ideia, elas não fazem nem do meu jeito, nem do jeito delas. Então, elas acabam que ficam patinando no mesmo lugar. Depois que elas compram a ideia, elas compram a ideia. Aí vai que vai. Só vai. Vai que vai. Não, mas é foda mesmo, é foda mesmo. E o glúteo, me diz uma coisa, volume. Que volume de treino semanal? Você tem um volume certo? Porque assim, eu vejo que tem mina que treina, acho que um dia assim, um dia não, glúteo, né? Ele chega a ser um músculo assim de difícil hipertrofia, tipo a panturrilha? Ele é de difícil hipertrofia porque ele é de difícil contração. Ele é de difícil ativação. Porque, velho, o músculo, você lembra que eu falei dos pares antagônicos aqui, né? O glúteo, primeiro que ele tem feixe pra tudo que é lado, tem várias porções e tal. Então, a gente precisa conseguir ativar ele como um todo, né? Então, a gente precisa de vários exercícios, várias angulações, tal, 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 né? Enfim. Só que tem muita gente roubando a ação do glúteo. Por isso que é essencial a gente conseguir direcionar e fazer a correção postural. Quem é que rouba a ação de glúteo? Tanto o máximo quanto o médio, tá? Uns roubam a ação do máximo, do médio, enfim. Mas adutores roubam a ação. Trato litibial, tensor de facialata, roubam a ação. Pessoas, elipessoas, retofemoral, se eu não estou enganada, acho que também, quadrado lombar, isquios. Então, toda essa galera que tem tendência à contração mais rápida e mais eficiente do que o glúteo, não tô falando que são mais fortes, estão roubando a aliação. Então, se eu tenho algum encurtamento em uma ou mais dessas regiões, e elas podem encurtar todas ao mesmo tempo, inclusive, o glúteo vai ter uma ação muito dificultada. Então, o primeiro ponto, o que que tá impedindo a ação desse meu glúteo? É algum encurtamento, alguma questão de mobilidade? Ou é a falta de consciência corporal que eu tenho? Então, a gente faz essa avaliação. Ah, não, então, a partir disso, ó, a gente tá fazendo os alongamentos e exercícios de mobilidade pra isso, e o teu treino foi prescrito de acordo com isso, né? Então, a partir disso, a gente vai analisar. Como é que eu, Bruna, gosto de trabalhar? Eu não divido. Ah, hoje é glúteo. Hoje é quadríceps. Hoje é posterior. Eu faço treinos de inferiores, de acordo com a necessidade daquela aluna. Muitas vezes, a aluna não vou poder prescrever um exercício isolado de posterior, por exemplo. Naquele momento, né? Ai, não vai treinar posterior, não é isso. Ela vai treinar indiretamente com outros exercícios, enfim. Mas se ela tem um encurtamento severo, não posso usar naquele momento. Mas em todos os exercícios, todos os treinos de inferiores, eu costumo iniciar, se... Isso é o mais comum, tá? Se o glúteo da aluna permite, iniciar com alguma variação de algum exercício de glúteo. Por quê? Porque, além de tudo, o glúteo é estabilizador do quadril. Então, se eu estabilizo o meu quadril, eu vou conseguir fazer um multiarticular muito melhor depois. Um leg press, um agachamento. E dentro desse exercício multiarticular, além de trazer uma boa ativação pra quadríceps, o meu glúteo vai trabalhar mais também. Então, ele vai trabalhar duas vezes. Claro que não é o mesmo nível de ativação, mas ele vai trabalhar melhor do que se a gente não estivesse passando por isso. Então, dá pra transformar um glúteo na pancada da musculação. Dá, dá. E o que acontece muitas vezes também? A pessoa acha que é só volume. E volume, volume, volume. Só que muitas vezes, que nem eu falei do posterior. Ah, meu ponto fraco é posterior. A gente vai ver, ela tá com encurtamento severo de posterior. Não vai crescer, mas nem por milagre. Então, a gente muitas vezes precisa diminuir muito o volume de treino daquele grupamento, focar no fortalecimento da musculatura antagônica, né? Ou do glúteo, ou do quadríceps, pra fazer a ação contrária, né? Sim. E a partir disso que a gente vai, às vezes a gente não tá treinando, a gente tá só alongando e fazendo esses estímulos indiretos, e o posterior salta. Caramba. Então, a gente muitas vezes precisa diminuir o volume, pra depois voltar a aumentar o volume. Foda, hein? Quer um exemplo disso? Hã? Felipe Moraes. É? A gente ainda tá na batalha ali pra aumentar o posterior, mas do ano passado pra agora, a gente transformou aquele posterior. Por quê? Porque eu pedi pra diminuir o volume, passei algumas sequências de alongamento, ele tá firme com os fisioterapeutas dele também, pra liberar o posterior. E aí a galera é meio cética, né? Com alongamento, com mobilidade, né? Agora o pessoal tá abrindo um pouco mais a cabeça. Antigamente era mais, né? Porque é chato. É chato, é chato. Muito chato. É chato. Ah, é incômodo, não sei o que. O pessoal quer lá, e carga, e dereram. Pô, importante pra caramba, mas assim. Vai adiantar tu perder teu tempo aí, e não botar teu músculo pra trabalhar? É, vai ficar ali nadando contra a maré, né? Exatamente. E o trabalho de alongamento tem que ser feito separado do trabalho da musculação, né? Ou não? Pode ser feito juntos? Eu gosto, e a maioria das pessoas que eu estudo e tal, normalmente, o ideal é fazer de pré-treino. Pré-treino. Pré-treino, né? Por quê? Claro que o benefício que tu vai colher do alongamento, ele é crônico. Então, a gente vai conseguindo ali uma melhora dia após dia e tal, se tu mantiver essa rotina, né? Se tu mantiver a execução dos exercícios adequada, porque a execução correta também faz parte da correção postural, tanto quanto os alongamentos, né? Mas, se eu faço ele de pré-treino, eu consigo alongar, tirar a... Como é que posso te falar? Fugiu a palavra agora. Tirar a dominância daquele músculo que está mais encurtado. Então, por exemplo, se eu tenho um encurtamento de posterior, que tá meio que roubando, dificultando a ação de um glúteo, se eu alongo o posterior, não é que ele vai ficar mais fraco, porque as pessoas falam, Ai, porque o alongamento tira a força, não é isso. Mas ele vai entrar, não vai entrar exatamente no posicionamento ideal, mas vai se aproximar um pouquinho, de forma que isso diminua a inibição que está causando no glúteo. Ou seja, esse glúteo vai conseguir trabalhar melhor. Como toda a prescrição do alongamento, ela é individualizada, né? Eu não vou ficar alongando o músculo que não precisa ser alongado. Por isso que ela precisa ser individualizada. Por isso que o pessoal pede, ai, passa o manual de alongamento, dá umas dicas de alongamento, de mobilidade. Eu não passo, porque eu me sinto errada fazendo isso. Porque daí tem gente que vai copiar e vai fazer merda. Ou vai só perder o tempo alongando coisa que não precisa. Sim. Né? Então, a gente passa os alongamentos que aquela pessoa precisa pra conseguir ativar, na hora do treino dela, a musculatura que tá mais deficitária. Um exemplo muito bom disso também. alongar peitoral pra treinar costas. Porque daí a gente consegue a mobilização ali, a gente consegue o bom trabalho dos homboides. E o ombro não vai ficar puxando pra frente. Isso mesmo. Vai puxar um pouquinho? Vai. Normal. É, mas vai dar aquela reduzida na dominância. Com certeza. Mobilidade eu não fazia antes, né? Mas depois de ver uns vídeos aí e tal, aí eu vi uns vídeos seus, vi um vídeo da galera, assim, eu falei, pô, mobilidade e alongamento é importante. Ativação, coisa que eu não fazia também quando eu ia treinar, né? Ia muito na brutalidade. É. Mas faz toda a diferença. Sim, que nem eu falei, tem alguns músculos que a gente precisa ensinar, reensinar a trabalhar. O glúteo é um que tem a depressão trocantérica, síndrome da amnésia glúteo e tal. Aquele músculo, ele perdeu a função dele. Assim, qualquer músculo que está fora do seu comprimento ideal, seja hiper-alongado ou encurtado, ele perde a sua função. Essa perda de função, ela é gradual, desde leve até total. Então, a gente tem, eu tenho alunas com glúteos que não sabem contrair, não sabem. Então, a gente precisa reeducar esse glúteo e avontar a função dele. Então, é um sapatinho. Essa semana, acho que foi semana passada, eu postei lá no meu Instagram, lá, falando exatamente isso daí, da individualidade, né? Que eu falo assim, a importância de você ter um coach, ter um treinador, um personal, qualquer coisa que seja do tipo pra te orientar, é importante porque, assim, não tem receita, né? Não. Não tem receita. Até coloquei a piada assim, falei assim, a única coisa que tem receita que vai dar certo você copiar é um bolo. Eu acho que você não quer ser um bolo, né? Exatamente. E, assim, na verdade, o básico é o básico, né? Não existe uma coisa super forte, um milagre divino. Só que a gente precisa fazer esse básico muito bem feito. Sem dúvidas. Então, a gente precisa fazer o exercício que é proposto, muito bem feito. A gente precisa fazer o alongamento muito bem feito. A gente precisa fazer os exercícios de mobilidade muito bem feito. Porque o que que acontece? Passa ali toda a rotina de alongamento, mobilidade e o exercício, né? O treinamento. A pessoa, ela, ah, hoje eu tô sem tempo de alongar, não vou alongar. Ah, mobilidade, ah, eu não tô afim de fazer hoje. Ela não dá a devida importância. Só que esse alongamento aqui, esse exercício de mobilidade, faz parte do treino dela. Um não vai funcionar sem o outro. Sem dúvidas. Então, se ela ramelar nesse aqui, esse aqui vai ficar mal feito. E daí ela vai reclamar que não tá engateando, não tá tendo resultado. Ou tá tendo resultado, que é o que mais acontece. Ah, eu tô tendo resultado, mas tá mais devagar do que eu gostaria. A algum ponto essa pessoa tá ramelando. Normalmente nos alongamentos. Por quê? Ou não faz, ou não faz com a mesma atenção que faz o exercício. Essas coisas que eu comentei, o checklist mental, né? Pra quem tiver mais dúvidas sobre o checklist mental, ele é um post fixado no meu feed. Então, é o terceiro postzinho lá, só lê, bota em prática, depois me conta se fez diferença no treino de vocês. Porque faz muita, né? Só que as pessoas, às vezes, não aplicam o checklist mental durante o alongamento, o exercício de mobilidade. Faz de qualquer jeito. E o alongamento, feito da forma incorreta, ou ele não vai surtir o efeito esperado, ou seja, vai tá perdendo teu rico tempo lá na academia. Eu acho que ninguém tem tempo a perder hoje em dia. E não vai te trazer os benefícios, não pra esse treino aqui, nem pra postura de modo geral, ou ele vai te trazer malefícios. E vai piorar a tua situação. Então, ele precisa ser feito com a mesma seriedade que o teu treino de musculação. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Não, legal. E a sua consultoria, como é que funciona? Então, tem esses dois pontos, né? Aham. A correção postural, só correção postural, que é pra homens e pra mulheres. Onde eu passo ali, faço toda a avaliação postural, a partir dessa avaliação postural. Faço a prescrição dos alongamentos, exercícios de mobilidade. E ainda coloco algumas indicações no final. Os exercícios de pré-ativação que devem ser feitos. Os grupos musculares que devem ser aumentados, diminuídos, retirados. Algumas observações a mais, né? E a avaliação completa. Ambos recebem o link do meu drive com alguns vídeos explicativos de modo geral. Sobre essa questão de exercício de bracing, o respirar de acordo com o bracing, ativação de glúteo, contração máxima, até contração média de glúteo, que é extremamente importante durante a execução dos exercícios, né? Não relaxar completamente o glúteo, isso é importante. Ambos recebem isso. E dentro da correção completa, só com mulheres. Isso foi uma decisão que foi muito importante para mim, inclusive, porque a gente consegue um... As meninas têm uma liberdade muito grande comigo, né? Então, isso facilitou muito. E daí, dentro disso, tanto a questão de dieta, de acordo com a necessidade da aluna, com uma lista de substituição bem grande, né? Ah, enjoei de comer arroz. Mas aí eu prescrevo ali, por exemplo, 150 gramas de arroz. Do lado tem um campinho, equivalente a uma porção e meio de carboidrato. Então, ela vai lá na listinha ver, ai, então se uma porção de arroz é tanto de batata, né? Eu posso comer X tanto de batata. E elas conseguem ter essa liberdade. E a questão do treinamento. E daí, a grande parte, a maioria dos exercícios prescritos, tem a forma de execução correta no drive. Legal. Dentro da avaliação postural, eu não cobro os vídeos da execução dos alongamentos, dos exercícios de mobilidade, mas se a pessoa quiser, quiser confirmar e tal, fica completamente à vontade para me enviar, que eu vou corrigir. Dentro da consultoria completa, é obrigatório. Eu preciso ver, né? Eu preciso, né? Pelo menos, às vezes tem alguns exercícios que são dos dois ângulos, que eu preciso enxergar de dois ângulos, bem de frente, bem de lado, alguma coisa assim. Mas eu preciso, até quando? Até a aluna fazer certo. Sim. Então, a maioria dos casos, eu vejo, não, aqui tá legal, vamos dar uma pausa de duas semanas no envio desses vídeos, me manda de novo, daqui a duas semanas, para ver se está ok. Para ver se não dá uma ramelada no mesmo caminho. E daí, quando acerta, bonitinho, é liberada. Mas as pessoas entram num desespero, né? Tipo, nossa, mas faz uma semana e eu não acertei esses exercícios. Calma! Há quantos anos tu faz errado? Nossa, eu treino errado. Eu treino há dez anos. Eu treino há dez anos fazendo de um jeito diferente. Em uma semana tu quer fazer diferente? É. Não tem como. Nossa, mas eu não tô conseguindo fazer essa contração de abdômen. Alguma vez alguém te falou para fazer isso? Pois é, não. Quantos anos tu tem? Ai, tenho vinte e oito. Pois é, tu fez. Em vinte e oito anos tu nunca fez isso? Tu quer fazer certo em uma semana? É. Quanto tempo tu levou para falar? Sim. Quanto tempo tu aprendeu para andar? Tudo um processo, né? Em quanto tempo tu ficou boa no que tu faz hoje no trabalho? Foi uma semana? Não foi. E aqui também não vai ser. É um processo de aprendizagem. E o contato seu com as clientes é semanal, quinzenal? Tem feedback, tira as fotos? Sim, sim. Então, os relatórios são a cada quatro semanas. Mas o contato é livre. É livre. Ah, legal. E é muito legal isso porque... É bem próximo mesmo. É. E é muito legal porque elas criam uma intimidade e eu gosto muito do resultado que elas mudam, não do resultado estético. Mas, tipo, como elas me relacionam a pequenos marcos da vida delas, né? Uma menina, esses tempos, Bruna, eu só vim aqui te agradecer, porque eu entrei numa calça que eu não entrava há muitos anos. É legal isso daí, né? Ontem, uma menina me mandou a foto e ela, Bruna, só pra me justificar porque que eu não te enviei vídeos hoje. Ela me mandou a foto do ensaio sensual que ela tava fazendo, linda, maravilhosa. Ela, aqui, tá vendo essa raba dessa foto? É por causa tua. Aí eu, ah, eu fico tão feliz, gente. É bom, né, meu? Então, eu fico muito feliz pela conquista das minhas meninas, né? E elas sabem muito disso, esse contato. E você tem atleta também, né? Tem, eu tô com duas atletas. Uma agora tá em recesso, porque a gente competiu duas vezes com um biquíni. Ela tem uma linha muito boa de biquíni, mas ela é meio difícil de trabalhar porque ela esvazia muito rápido, né? Então, e ela tem muita fome. Muita fome. Então, a gente tá trabalhando, vai fazer um trabalho aí de uns dois, três anos pra encaixar ela na linha de wellness. Aham. Então, agora ela tá aposentada dos pocos temporariamente. E tem uma outra menina agora que subiu na wellness e com uma linha incrível, incrível. A gente ficou muito orgulhosa. A gente não teve o resultado que a gente esperava porque a gente sabe que são muitas variáveis, Sim, sim. Mas o que ela me falou, Bruna, eu não trocaria o meu físico com nenhuma das meninas daquele Compronato. Isso que é importante. Porque eu tava extremamente satisfeita. Isso que é importante. Isso que eu quero. Não, mas é mesmo. Mulher também faz booking, cutting, assim, também. Mesmo rolê também. Mesma coisa, mesmo tudo, assim. Faço umas fasezinhas ali de ganho programado. Mesmo que não esteja ali no... Se seguiu tudo certinho, né? Porque eu tenho uma frase que eu sempre falo, o que não foi seguido não vai ser mudado. Sim. Porque se eu sei que a aluna me trouxe, olha, Bruna, não consegui fazer e tals, a gente mantém por mais tempo até que ela consiga seguir aquele plano pelo tempo que eu achar necessário, né? Mas, normalmente, quando a aluna faz tudo certo, faço ali uns três aumentos de carbo ali programados, mesmo que ela não tenha atingido o peso ou o físico dentro do bulking que a gente quer. Eu costumo dar uma cortada para dar uma ressensibilizada em receptores de insulina e tals, para depois voltar a responder de novo a comida que a gente vai aumentar de novo. Então, quando a pessoa... É que é difícil a pessoa ter essa perseverança, por assim dizer, essa constância, né? Mas, quando não existe, ela é feita dessa forma e dá muito resultado. Outra dúvida também que eu tenho, que eu nunca ouvi falar, a mulher toma trembolona? Poxa, claro que sim. Uma droga excelente para a mulher. É. Só que, o que acontece? O pessoal não fala, né? Porque essa é a vontade de ter uma coach mulher. Tremolona é uma droga ótima para a mulher, né? Desde que seja feita em doses pequenas, não essa loucura que a gente vê. O acetato. Gosto do acetato. Só que, se tu quer assumir essa bronca para ti, tenha dinheiro para investir em estética, botox, a imunização facial, porque a cara cai. É uma droga que envelhece muito. A tremba, ela envelhece. Sim. Justamente porque ela tem esse potencial de queima de gordura, essa gordura mais difícil. A gente tem essa gordura de queima mais difícil no rosto. Olha só. Então, ela... Então, quer investir em trembolona, quer usar por um tempo, quer testar. É uma droga excelente. Inclusive, ela é uma droga muito boa para cutting, porque tu pode cortar um pouco mais a comida, que dá uma segurada na massa muscular, na lente catabólica. Mas, ela tem essa questão de dar uma queima de gordura a mais, que se tu não se importa que o rosto vai cair, beleza. Não vai ser o que vai me cortar. Mas, eu sempre aviso, ó, pode acontecer isso aqui, tem como investir nisso aqui? Não, de boa, já faço isso aí. Então, demorou. Só para te estar avisado. Legal. Então, se as meninas forem querer, é bom já fazer um convênio com uma clínica estética. Como é que está essa cabecinha? Como é que está essa cabecinha? Que também zoa, né? Dá uma zoada também, normal. Deixa eu dar o meu exemplo. Eu fico apática com trembolona. É. Eu não fico em tremborrede, não. Faz muitos anos que eu não uso justamente por causa disso. Porque eu fico assim, nossa, mas o seu gato morreu. Nossa, porque você ganhou na Mega Sena. Nossa, vamos, não sei o que, porque tem um bagulho da hora de fazer. Fica apática totalmente. Apática. Apática. Então, tem que ver isso aí, porque senão vai atrapalhar em questões de família, de relacionamento, às vezes de trabalho, né? E ficando esperto em relação a isso. Porque muitas vezes a pessoa toma, não só trembolona, mas outros hormônios também, e acaba não se observando. Justamente que a gente não tem o hábito de se observar, né? Sim, sim, sim. Então, acaba não se observando. E acaba prejudicando em vários pontos. Da vida, né? É. E às vezes só de tu saber disso, só de tu ter consciência disso, pode afetar, tu já percebe e já dá uma corrigida. Tipo, não, eu tô sendo meio grossa e que eu vou parar. Sim. Começa a te observar, né? Sim. E questão hormonal do ciclo menstrual e tudo mais, com o uso do hormônio, deve bagunçar tudo, né? Bagunça. A ideia é parar, né? Acaba parando. Em algumas meninas, principalmente com coxandrolona, às vezes continua. Aham. Vejo muito que coxandrolona é bagunçar, ter escape. Já tive aluna que tava tomando que teve escape, tipo, de 15 meses, com escape pequeno de menstruação, parar ali uma semana e voltar a ter escape por 15 dias. Então, dá essa bagunçada, assim, né? Quando acontece isso, eu recomendo parar. Para, para. Aham. Até ver que normalizou, né? E se tiver ok, volta. Se não melhorar ali, depois uns dois meses, encaminha para o médico. Para dar uma... Sim. E engravidar nessas fases? Pode acontecer. Pode acontecer também. Amiga minha, ela e o ex-marido dela, os dois em preparação. Os dois em preparação. Ela engravidou. Em preparação os dois, caramba, hein? Ela engravidou. Doideira, hein? Então, não tem essa de, ah, porque a hormônio é anticoncepcional. Ele reduz a probabilidade. Se os dois tomarem, reduz mais. Inibe? Não, porque precisa de um espermatozoide, né? É, porque é só um insistente, né? Só um basta. Então, não vai nessa daí não que é furada. E você já sofreu algum preconceito por ser mulher no esporte? Eu não sinto que eu sofra o preconceito. Mas eu sei por mim e pelas minhas amigas que também trabalham com isso, que a nossa visibilidade é menor. Sim. As pessoas têm uma certa resistência. Eu só trabalho com mulher, basicamente, né? Então, mesmo assim, dentro das mulheres, acaba tendo uma resistência. Sim. Achando que, ah, o planejamento com o homem vai ser melhor e tal, né? Então, dentro do macro, principalmente do fisiculturismo, acaba tendo uma certa resistência. O fato de ser mulher acaba atraindo muitas outras meninas que têm vergonha de mandar foto, né? Sim. De biquíni, de calcinha pro coach. Ou, às vezes, ah, eu tenho umas questões menstruais e vou ficar com vergonha de falar com o homem. Sim, sim. Tem umas questões psicológicas que, às vezes, vou ficar tímida de falar pra um homem. Então, esse grupo de mulheres, pra mim, é tranquilo. Nunca tive problema. Mas eu vejo que, assim, pra gente entrar no mercado, a gente precisa brigar mais. É um pouquinho mais sofrido. É complicado, complicado. Tem mesmo isso daí. Tanto que eu até te falei, né? Que eu quero trazer mais mulheres aqui, porque eu vejo bem pouco, né? Sim. Bem pouco a mulherada falando. É bem mais os homens falando, né? É, e, gente, tem muita mulher boa, né? Tem, tem. E tem muito cara ruim. Tem mesmo, muito, muito. Só tem um shape. Vocês estão botando o corpo de você na mão dos caras ruins, velho. Não é porque o cara é enorme que ele é o... Tem gente ruim em todas as profissões. Sim. Tem gente ruim de todos os gêneros, né? E não quer dizer que o cara tem fama, isso que é aquilo que o cara vai ser bom. Sim, exatamente. Exatamente. Isso aí. Você queria deixar algum recado, alguma coisa? Falar alguma coisa aí pra galera? Então, pessoal, me sigam no Instagram, né? Bruna Mai Treinadora. Tem também TikTok. Tem YouTube Shorts também. Under Academy. Tem o pessoal da Under, né? Eu tenho algumas aulas lá na Under. Tá pra produzir mais aulas lá de postural, principalmente. Assinem a Under, pelo amor de Deus. É meia pizza no mês que vocês vão estar economizando pra ter um conteúdo foda. Muita aula de muita gente incrível. Muito bom mesmo, muito bom. Mandar também, ó, essa camiseta que eu tô hoje, da Rux, arroba, use.rux, né? Quem curtiu, dá um... Segue o pessoal lá, tá sempre com novidade, sempre com roupa muito foda. E o principal recado que eu queria dar pra vocês hoje é... Parem de se sabotar, gente. Porque a maioria dos resultados que vocês estão querendo vocês mesmos estão impedindo porque vocês estão se sabotando o tempo todo. Então, assim, se vocês estão insatisfeitos com o resultado que vocês estão tendo hoje, olhem pras atitudes que vocês estão tendo. E dá tempo de botar o cheio pra ter o carnaval? Não. Não dá mais? O carnaval desse ano não dá. Já era, já era. O carnaval do outro ano, 2025, bora lá. Dia 13 de janeiro eu vou reabrir as vagas. As vagas estão fechadas. Justamente porque eu não consigo... Como eu vou sair de recesso no final do ano, eu não consigo dar devida atenção se eu pegar a gente agora. Daí eu não trabalho, não pego aluna pra não dar atenção. Então, eu só vou abrir de novo dia 13 de janeiro, que daí eu já voltei do recesso, aquela coisa toda. Quem tiver interesse, então, pode me chamar a partir do dia 13 de janeiro. Avaliação postural também, homens e mulheres, a partir do dia 13 de janeiro, podem me chamar também. E projeto carnaval não é pra me chamar. Se tem interesse no projeto carnaval, não chama. Só pros outros carnaval. Só um outro, de 2025. Um outro, um outro, daí a gente pode conversar. Pra esse, nem me viu. Uma coisa importante que eu queria frisar aqui, que você acabou de falar, que eu sempre falo pra galera e quero frisar isso. Sempre quando você for contratar um coach, qualquer coisa do tipo, tenta ver se dá essa atenção que você dá. Se realmente você vai falar com ele, se não é um terceiro que vai estar falando, se não é uma receita de bolo que o cara vai te passar. Eu saí de recesso no dia 24 mesmo, de dezembro. Daria tempo de eu fazer mais um monte de consultoria até o dia 24. Hoje é dia 6, daria pra eu montar um monte de consultoria, mas eu não vou dar atenção. É, não vai fazer. Se fosse, seria pegar um protocolo de caveta e dar. Isso não é certo, né? Não, meu caráter não permite. É isso aí. Da hora. Obrigadão, hein, Bruna, por ter vindo aí. Seja agradeço o convite. Ano que vem a gente faz outro de novo, hein? Tá super convidado, sua casa aqui, tá? Gratidão. Valeu mesmo. Mais um recado? Tranquilo? Fechou? Sim, pra isso. Isso aí, folks. Mais um episódio. Não se esqueça de seguir a Bruna aí. Deixar aquele like, compartilhar. Segue nós aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tô tentando mudar esse nicho aí. Deixar o bagulho aqui mais fitness aqui. Mas... E é isso aí. Conto com vocês. E quem quiser gravar o podcast, cola aqui, ó. Estúdio Mirai, Vagnão, Zika aí. Vai te dar toda a assessoria. Tem duas salas aqui. Muito da hora aqui. Só chegar. Fechou? Fica aqui na Barra Funda. Aqui próximo ao terminal Barra Funda. Até a próxima. Tchau.